Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Em visita ao Brasil, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, conhece nesta quarta-feira centros de atendimento e pesquisa sobre o zika vírus. As informações, quem nos traz é o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João Pedro. A diretora da OMS está no Nordeste, né, agora pela manhã? Bom dia, Jaime. Isso mesmo. Bom, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, junto com a diretora da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, a Carissa Etienne, e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, visitaram nesta manhã, em Recife, Pernambuco, o Instituto de Medicina Integrada, professor Fernando Figueira, para conhecer de perto as ações tomadas pelo governo brasileiro no enfrentamento ao vírus da zika. Essa instituição mantém um centro de pesquisas e é considerada referência no tratamento em várias especialidades médicas, inclusive aí no atendimento infantil. À tarde, as diretoras da OMS, da OPAS e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, seguem para o Rio de Janeiro, onde visitam a Fundação Oswaldo Cruz. Lá, eles vão conhecer aí essa instituição de pesquisa que está atuando no desenvolvimento de novas tecnologias de combate ao mosquito Aedes aegypti e às doenças associadas a esse vetor. Eles também conhecem o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos. A OPAS e a OMS têm atuado junto aos países afetados no enfrentamento ao vírus da zika e às suas consequências. E ontem, quando cumpriu a agenda em Brasília, a diretora-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Margarete Chan, destacou a seriedade, a transparência e a agilidade com que o Brasil vem lidando com essa situação. Jaime? João Pedro, obrigado pelas informações ao vivo ontem. Após reunião com a diretora-geral da OMS, o ministro da Saúde conversou com os jornalistas. Ele reafirmou a transparência do Brasil no compartilhamento de informações sobre o vírus zika e disse que o país está firmando novas parcerias no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A doutora Margarete Chan, diretora da OMS, está aqui no Brasil, juntamente com a Carice Etienne, que é a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a nosso convite para que a Organização Mundial de Saúde tenha todos os dados, todas as informações. Desde o primeiro instante, o Brasil tem sido o mais transparente possível. Estamos estabelecendo parcerias e é um dos motivos pelos quais a doutora Margarete Chan está aqui. Nós queremos que ela também nos ajude a estabelecer novas parcerias. E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência, Edinho Silva, participou hoje pela manhã, aqui na NBR, do programa Bom Dia, Ministro. Ele falou sobre os esforços e sobre a posição do Brasil no combate ao mosquito Aedes aegypti e sobre as pesquisas sobre o zika vírus. O Brasil foi ágil ao detectar a microcefalia oriunda do vírus zika. O Brasil foi ágil ao notificar a Organização Mundial de Saúde. Portanto, hoje, o Brasil lidera, junto com as principais potências do planeta, a guerra contra o vírus zika. Você pode assistir a entrevista completa com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência da República, Edinho Silva, ao longo de nossa programação aqui na TVNBR. Em nota divulgada agora pela manhã, o Ministério da Fazenda reafirmou que mantém um compromisso com a recuperação da economia, o empenho no ajuste fiscal e a estabilização da dívida pública. A nota foi divulgada após decisão da Agência de Classificação de Risco, Mouris, que reavaliou a nota de crédito do Brasil. A decisão foi divulgada esta manhã. O Ministério destacou que a agência apontou como justificativas para essa nova classificação o crescimento da dívida pública, o baixo crescimento econômico e as dificuldades no ambiente político, mas enfatizou o esforço do governo na formulação e no envio de reformas estruturais importantes ao Congresso. O órgão apontou ainda que a consolidação fiscal buscada pelo governo e a aprovação de reformas podem contribuir para a mudança na nota da Agência de Classificação. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória que aumenta progressivamente o imposto de renda sobre ganhos de capital. E hoje devem ser votados projetos de lei que tratam da fixação do teto salarial para os três poderes e o projeto que trata do combate ao terrorismo. As informações com o repórter Paulo La Sálvia. O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória que eleva o imposto de renda sobre a venda de bens de capital como imóveis. A medida provisória foi editada pelo governo federal no segundo semestre do ano passado e faz parte do reequilíbrio das contas públicas, o chamado ajuste fiscal. Antes da edição da medida provisória existia uma alíquota única de 15%. Com a edição da medida provisória foram criadas quatro alíquotas progressivas, sendo a maior delas de 30% para vendas acima de 20 milhões de reais. Tanto na Câmara quanto no Senado as alíquotas foram reduzidas e a maior delas passou a ser de 22,5% para vendas acima de 30 milhões de reais. A medida provisória segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. E nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, entram em discussão dois projetos de lei. Um que estabelece um teto de remuneração para o funcionalismo público em nível federal, estadual e municipal. E um outro que estabelece uma legislação específica para combater o terrorismo no país. De Brasília, Paulo La Sálvia. Falando ainda do Senado, deve ser retomada hoje a discussão do projeto que revoga a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo da camada do pré-sal. O relatório foi dado como lido e tramita em regime de urgência, já que os senadores derrubaram por 33 votos a 31 um requerimento que pedia a retirada da urgência para a votação da matéria. O vice-presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo do seminário Setor Portuário Desafios e Oportunidades. Michel Temer lembrou para uma plateia de investidores e empresários que a prosperidade do país passa por um grande acordo entre o governo e o setor produtivo. Sem ser piegas e sem ser repetitivo, porque é uma frase quase universal, aquela história não pergunte o que o país pode fazer por você, o que o governo pode fazer por você, mas o que você pode fazer por o governo. Na verdade, eu adaptaria essa frase para dizer vamos fazer uma sociedade entre o governo e o setor produtivo, porque é deste adensamento de relações entre o setor produtivo e o governo que nasce a prosperidade no país. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, a NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal, a TV do Governo 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 Federal, a TV do Govern